Bom, começando aqui o programa Café com Zaidão, programa tradicional da TV brasileira e hoje a TV Cultura em todos os municípios do litoral paulista, de Ubatuba a Peruíbe, no canal 48 e também no canal 518 da Vivo TV e 522 da NET TV, além das nossas redes sociais no portal Costa Norte. 28 anos tem esse programa, programa bom danado, é quase a idade da prefeita que eu vou entrevistar agora. Prefeita Flávia Pascoal, prefeita reeleita de Ubatuba, que num período tumultuado aí da vida política, num passado recente, foi justamente penalizada aí e a justiça reconheceu e a reconduziu e ela foi reeleita aí para mais quatro anos. Bom dia, prefeita Flávia Pascoal. Bom dia, Zaidão, bom dia, tô muito feliz de estar aqui com você, agora reeleita, depois de uma eleição, de uma campanha difícil, mas que graças a Deus a gente teve o reconhecimento aí, a vitória nessa eleição, que pra mim essa foi muito mais significativa do que a primeira. Essa realmente foi uma questão de honra, né? Com certeza. Prefeita, a gente tá falando aqui pra todo o litoral paulista, né? Através da TV Cultura Litoral e pro mundo inteiro através das nossas redes sociais. Eu gostaria, o nosso telespectador, nosso internauta, gostaria de saber quem é Flávia Pascoal. Flávia Pascoal é uma professora, trabalho há 30 anos como servidora pública, fui gestora em várias escolas, sou supervisora de ensino do Estado, da rede estadual, sou funcionária, é supervisora concursada, passei no concurso, aliás, foi um concurso bastante difícil também, eu fui a única da região que fui aprovada nesse concurso. Caraguatatuba, enfim, trabalhamos aí quase 30 anos já na vida pública, nunca tive nenhum processo, não tenho nada, não tenho condenação nenhuma de nada. Tive um governo, o primeiro governo aí como prefeita, fui vereadora antes, né? E como prefeita foi um governo bastante difícil, não só pelo afastamento, mas por todos os percalços. Nós passamos por problemas como enchentes, nós tivemos aquele problema da Covid no mais alto pico, onde houve aquele lockdown, a cidade aqui é uma cidade turística, depende muito do comércio. Então foram muitos desafios, muitos, muitos mesmo. Mas a gente foi conseguindo passar por cada desafio. Tivemos uma câmara muito difícil aqui, enfim, que todos já sabem o que aconteceu. E nós também, depois desse afastamento político, mentiroso, daqueles que queriam chegar no poder sem voto, tá aí, gente, o resultado da eleição. Olha aí esse que era meu vício, esse que deu golpe. Teve voto nenhum. Então a população enxerga o que aconteceu hoje. Porém a calúnia, a difamação, né, que fazem, ela vai como pólvora. E a verdade você tem que lutar muito pra levar. Mas conseguimos percorrer todos os bairros nessa campanha. E eu tô muito feliz. Sou mãe, tenho duas filhas gêmeas, Júria e Sofia, que são minha paixão. São filhas, graças a Deus, que só me dão alegria. E nesse percurso todo de vida, eu só pude ter contato com pessoas que me engrandeceram, que me fizeram aprender muitas coisas. E aquelas que fizeram a maldade, a ruindade, também quero perdoar, limpar meu coração, bola pra frente, cuidar da minha cidade, com muito carinho e atenção, porque o Batuba merece. E é isso que eu fiz no meu mandato. E como eu havia me comprometido com os bairros, é isso que eu trabalhei, do bairro para a cidade. E não do centrinho para o bairro, como faziam todos os outros prefeitos. E tá aí o reconhecimento. Eu tinha tudo, Zaidan, tudo contra mim. Eu tinha 10 candidatos, eu tinha 8 vereadores contra, eu só tinha 2 vereadores do meu lado. E como uma prefeita consegue ganhar uma eleição, uma reeleição, que não é fácil. A eleição é uma jornada. A reeleição é muito difícil. E nós conseguimos. E na região aqui, Zaidan, do Vale do Paraíba, do litoral norte, eu e Proelô, fomos as únicas mulheres eleitas. Eu, na verdade, a única reeleita. E a Elô eleita em Paraibuna. Nós temos uma situação muito difícil na política. Olha só, uma região toda, do Vale do Paraíba, do litoral norte, só duas mulheres conseguiam a eleição para o executivo. Existe ainda muito preconceito, muito machismo na situação política, porque é um universo masculino. Mas a gente tem que ir quebrando tudo isso. A mulher tem uma sensibilidade maior de olhar os problemas sociais, estar perto das causas sociais, de estar ali levando um filho na escola, alguém no processo de saúde. Então a gente tem um olhar muito mais apurado. Mas temos que ir quebrando as barreiras, quebrando todo esse preconceito que tem ainda em cima da mulher na política. É, não é fácil não, né, prefeito? Não é fácil não. E quase que o número de abstenção ultrapassa o número de votos obtidos pela primeira colocada, né? O pessoal parece que não está muito interessado em votar, né, prefeito? Não. Na verdade, foi um fenômeno de todo o país. E o Batuba ainda, né, foi a cidade que mais foi gente votar. As outras cidades, mais abstenção ainda. Então a gente viu uma eleição estranha, todo mundo quieto. Foi muito diferente essa eleição. Cada eleição é do jeito. Não dá pra você prever. Mas as pessoas aqui, graças a Deus, né, a gente conseguiu ter 14.560 votos. Na outra eleição, eu tive 14.222. Quer dizer, eu aumentei meus votos agora nessa segunda eleição, apesar de tudo que me fizeram. Havia uma rádio aqui na cidade que me batia de manhã, de tarde e noite, e elevava um outro candidato, que é chamada Costa Azul, mas na verdade é Costa Vermelha. E assim a gente foi, né, muita parcialidade, colocaram fake news, memes, tudo que vocês imaginarem, a prefeita passou nessa eleição. Desrespeito, enfim, e a gente vai tomar as medidas cabíveis, porque eu acho assim que a ironia, o desrespeito, você não pode, não cabe no processo eleitoral. As pessoas não aceitar alguém, tudo bem, é a democracia, né, mas assim, ironizar, desrespeitar a figura da mulher, isso não pode. É, você tem razão, eu acho que... Mas o que a gente notou, eu até estava falando hoje cedo com o Kassab, a gente sempre conversa, né, e o Kassab foi o grande vencedor dessas eleições, né. O Kassab é um hábil articulador, né, e ele estava falando, olha, Zaidan, essa eleição valeu muito olho no olho, aquele aperto de mão, aquele compromisso. Rede social foi importante? Foi. Mas o aperto de mão, olho no olho, aquele que conversa foi decisivo para os vitoriosos. Aí também foi assim? Foi, foi exatamente assim, a rede social é importante? É. Mas o tete a tete, o corpo a corpo, o olho no olho, é muito importante. E eu tenho certeza que eu ganhei essa eleição também por isso, porque é uma coisa que eu fiz no meu mandato todo, né, estar nos bairros, conversando com as pessoas, acompanhando as obras. E veja, eu vi candidatos aí, eu vi prefeitos, né, que perderam a eleição, prefeitos que fizeram muitas obras, perderam para outros. Eu falei, gente, como que pode isso? Prefeito que realizou, que entregou serviço, perdeu para candidato novo aí. Então, eu acho que exatamente foi assim, essa visão que ele teve. Muitos perderam para si mesmo, no sentido da falta do relacionamento, da falta do diálogo, da falta da conversa, porque a população, ela quer sim entrega, mas ela quer atenção. E essa atenção é muito importante, é primordial na eleição. Eu tenho certeza que o que me deu também a vitória foi esse tete a tete, esse corpo a corpo. Eu fiz todos os dias, eu estou até bastante debilitada aqui, porque o corpo, tudo, o corpo da gente, tudo, eu estou com os braços todos doloridos, nós fizemos uma carreata de quatro horas ainda. Quatro horas segurando ali em cima, foi motocicleta, foi passeio ciclístico, foi cão minhada com os cachorros. Então, nós tivemos tanta ação de campanha para se relacionar com as pessoas e de uma forma também interativa, levar mensagem. Porque ninguém quer ficar assistindo um vídeo chato falando de política. As pessoas querem interagir. Então, nós achamos por meio das ações de campanha, a gente buscou a interação, um engajamento. E foi o que deu certo aqui para nós. E, por outro lado, colegas, amigos, prefeitos, perderam a eleição, que fizeram grandes obras, que fizeram muitas entregas. Não dá para entender isso. Prefeita, você tem uma... O resultado das eleições mostrou uma divisão de forças políticas na cidade. Eu conheço algumas forças políticas, já antigas, mas que ainda tem aquele bate-papo Paulo Ramos, Eduardo Superhomem e tantos outros aí que estão pela cidade também, que já foram prefeitos, sabe? Como é que você pretende? Você pretende conversar com essas pessoas, essas lideranças antigas ou novas, não sei como é que estão na cidade, para ter uma governabilidade, prefeita? Sim, a gente está sempre aberto para o diálogo, né? Inclusive, eu estive aberto desde o começo, dialogando com todos, conversando, mas alguns aí, vou te falar bem a verdade, não aceitam uma mulher na liderança. Eles têm, assim, um certo preconceito, sim, porque a gente tem que ficar provando mil vezes que somos capazes. Nós entregamos 250 ruas aqui em Ubatuba, num governo tão atribulado. Nós entregamos 50 reformas de escola, comprei frota nova da saúde inteira, só tem carro novo, na educação, reformamos escolas, UBS, entregamos UBS abandonadas há 14 anos, obras abandonadas. Nós trabalhamos muito, mas a política, a velha política, não aceita muito uma mulher. Mas com relação a esses dois, esses prefeitos, eu acho que eles foram muito, assim, até me ajudaram bastante, que foi o prefeito Paulo Ramos, na rua ele falava, ela fez mais que eu, ele me ajudou, porque ele falava esse diálogo na rua. E o Eduardo também, também, que ele pôde, ele ajudou, não tem problema com nenhum deles, né? Os adversários aí, desta campanha, ficou um pouco mais acalorado, porque foram muito, desrespeitosos, eles sabem... Agressivos, agressivos. Agressivos, isso. Teve umas cenas aí, do ex-prefeito, ele pegou várias pessoas, depois de um debate que eu não fui, porque o debate era todos contra mim, falei, isso abaixaria, eu falei, eu não vou nisso. Eles pegaram o pão, amassaram o pão, começaram a jogar aquilo pra cima. Quando aquele vídeo caiu na mão das pessoas, todo mundo deixou de votar nele, eles mesmos mostraram quem eles eram, eles mesmos. o tal professor que se diz, ah, eu sou certo, mãos limpas, o único projeto que ele fez foi aumentar o próprio salário. Então, eles mesmos foram fazendo, caindo um a um, sozinhos. O remédio virou veneno, né? Virou veneno, todos, e todos me atacando. Atacar, você discutir questões de eleição, de governo, é uma coisa. Agora, o que eles fizeram é covardia, é baixaria, é desrespeito, porque eles atacavam a moral. Ficava assim, prefeita caçada, prefeita corrupta, prefeita isso, sabe? Era um negócio sujo. E eu não, eu discutia o governo. Eu falava assim, ó, nosso governo, gente, vamos comparar. Pegamos o orçamento com 350 milhões. Hoje, nosso orçamento está em 730 milhões. Então, nós dobramos o orçamento. Pegamos uma dívida de curto prazo, de longo prazo, aí explicando as coisas. e não difamando, fazendo esse tipo de agressividade. Minha campanha não foi assim. Está aí o resultado. Está certo. Vamos falando aqui com a prefeita de Ubatuba. A Ubatuba tem as praias mais lindas do Brasil, não é do litoral paulista, não. Nossa, aquela praia de Pissingaba, aquilo é uma coisa de doido. Só não ama quem não a conhece. vou fazer uma visita pra você aí, viu, prefeito? Só pra ir lá na praia de Pissingaba também. A gente volta já já num minutinho aí com a prefeita de Ubatuba, Flávia Pascoal, reeleita aí pra mais um mandato. Um minuto. De volta aqui no programa Café com o Zaidan, programa tradicional da televisão do litoral paulista. 28 anos não há esse programa. Hoje, com a prefeita Flávia Pascoal, reeleita de Ubatuba, cidade que tem as praias mais lindas do Brasil. Do litoral paulista nem se fala, do Brasil. Prefeita, você falou que quanto à questão de orçamento, qual orçamento que você pretende trabalhar, que você deve estar mandando pra Câmara agora pra 2025? Então, nós temos uma previsão de 700 e, se não me engano, 780. Já em 780, com tudo, né, porque daí tem os recursos da Câmara, tudo, orçamento, compõe tudo. Se eu não me engano, é 780. E só completando, Zaidan, que você falou que vai vir em Pissinguaba, você já vai vir na Estrada Nova, porque nós estamos terminando aquela estrada. A prefeita voltou, a prefeita retomou a obra e vai entregar para Pissinguaba. Que maravilha. Olha, eu vou te ligar antes de eu ir aí. Eu vou te ligar. Isso, bem, bem sim. Nós vamos até lá. Prefeita, você falou, qual hoje a população de Ubatuba, prefeita? Tem mil, em torno de 100 mil pessoas. O último censo era 92, esse outro agora apontou 100 mil. Mas a gente tem impressão que tem mais, porque nossa cidade está muito, tem os turistas que vêm, mas todo dia, Ubatuba é o ano inteiro agora. A serra está cheia de carro, CDC na serra é congestionamento e nós já estamos trabalhando aí com o governo do estado para receber as obras novas. A duplicação da rodovia SP, Manuel e Porto, aqui na SP, que vai ser duplicada. A concessionária Tamoio já procurou a prefeita. De Praia Grande a Caraguatatuba, nós vamos ter a duplicação dessa estrada, onde nós vamos ter grandes investimentos em duas praias, que são as mais badaladas da cidade, a Praia Grande e a Maranduba. São a porta de entrada, que é a Maranduba, e Praia Grande. Então, ali vão ter passarelas, vão ter iluminação, ciclovia. Devemos ter a maior ciclovia do estado de São Paulo, de Ubatuba, de Praia Grande, desculpa, até Caraguatatuba. Serão 45 quilômetros de ciclovia. Que maravilha. Ô, prefeita, você deve ter, você estava no exercício do mandato, você foi eleita em 2020, em pleno processo pandêmico, você deve ter percebido que a sua população aumentou um pouco durante o período pandêmico. Aumentou, aumentou bastante e muitos ficaram na cidade, muitas pessoas que vieram trabalhar, ficar de home office, acabou ficando aqui na cidade. E aumentou muita gente aqui, sim. A gente vê pela regularização fundiária que a gente está fazendo em alguns bairros, nós temos uma situação difícil do déficit habitacional, nós temos um déficit de 4 mil casas, nós precisamos trabalhar em cima disso, nós já conseguimos um projeto para 1.400 casas, enfim, tem bastante trabalho para ser feito com relação a vários temas e também nós vamos, se Deus quiser, agora nesse segundo mandato, nós fizemos de tudo para conseguir entregar o plano diretor, mas teve essa interrupção, não conseguimos. agora no segundo mandato a gente já está trabalhando, por que o plano diretor? O plano diretor ele vai nos dar o norte do crescimento da cidade, para onde a cidade vai crescer? Hoje eu estou aqui na região sul, estou em Maranduba, então Maranduba, para onde que Maranduba cresce? Conseguimos aqui em Maranduba, com muita firmeza com a Sabesp, iniciar as obras de saneamento básico, aqui vão ser investidos na região sul, mais de 100 milhões de reais em saneamento, então Maranduba, toda essa região sul, vai ter a estação de tratamento de Mar Virado, e também conseguimos levar saneamento para a região centro-sul, no Perequemirim, já começaram as obras também, ali vai ter uma estação de tratamento para a região do Enseada, Perequemirim, e assim a gente vai indo, eu quero muito poder entregar ainda mais saneamento, nós entregamos, de 27 nós saímos para 67, e aí a gente quer chegar no 100% da cidade, porque a cidade, como você falou, é a pérola do litoral, as melhores, as mais lindas praias, então a gente não pode deixar de cuidar da água, do saneamento, dos rios, e prefeitos aí, que passaram, infelizmente, não tiveram essa preocupação de investir, porque é algo que fica embaixo da terra, ninguém vê, prefeita foi lá, prefeita teve coragem, investiu, nós investimos muito em saneamento, a Avenida Iperuí, por exemplo, ali embaixo, passam 28 milhões de reais em saneamento básico, 28 milhões, que vai ligar o Perequia Sul, o Sumidouro, toda aquela região centro-norte de Ubatuba. Certo, você tem um grande aliado aí, seu, do seu partido, o André do Prado, eu tenho conversado com o André do Prado, eu noto que ele é um bom parceiro seu, e ele hoje é um cara que tem poder, presidente da Alespa, Assembleia Legislativa, você pretende trabalhar com essas parcerias, prefeita, é o que você falou, saneamento básico é investimento, é saúde, mas custa muito, o município não tem recurso para isso. Não, então a gente pretende trabalhar junto com o nosso deputado André, Márcio Alvino, que me ajudaram muito em vários momentos no meu mandato, e eu quero trabalhar junto com eles, porque eles me deram muita força, e a gente vai sim buscar ser firmes com a Sabesp, como eu fui. Quando eles vieram pedir para que eu assinasse diante do novo marco de saneamento um termo que foi necessário assinar dentro do contrato, eu falei, eu não assino, se não colocar, incluir Maranduba, Periquimirim, enfim, várias áreas da cidade com prazos até 2024. Então, por isso a gente conseguiu já cravar os investimentos para agora, não é para o outro mandado, é nesse, nesse mandato, então, tem que ter firmeza, também fizemos o acordo para acabar com a dívida que nós tínhamos lá na Santa Casa, que nenhum prefeito ligou e bloqueava as nossas contas todo mês da saúde, enfim, era um descaso total. Então, nós fomos enfrentando, problema, problema, enfrentando, e não jogando as coisas para baixo do tapete. E eu acho que é assim que tem que ser feito, não pode ficar embarrigando coisas, político que embarriga, não vai para frente, a cidade só vai para o buraco. Perfeita, você, nesse segundo mandato, o primeiro foi tumultuado, a gente sabe o que aconteceu, praticaram uma injustiça contra você, tanto é que o Tribunal de Justiça reconheceu que foi uma injustiça a reconduzir ao cargo, mas houve um período tumultuado aí da administração. Esse segundo mandato parece que está de céu de brigadeiro. Quais são os principais desafios, prefeita? Os principais desafios é continuar o nosso trabalho que eu me comprometi. Eu fui eleita dentro dos bairros. O meu comprometimento é continuar o trabalho do bairro para a cidade. Levar calçamento, iluminação, levei iluminação para estradas que não tinham um bico de luz, que as pessoas ficavam com o celularzinho. Outros prefeitos poderiam ter escolhido trocar todas as lâmpadas da cidade por LED. Eu não. Eu busquei levar lá nos sertões. Então, eu levei iluminação, por exemplo, do pé da serra Oswaldo Cruz ao pescador. Eu fui levar iluminação onde as pessoas estão, onde os trabalhadores, onde as pessoas que movem a cidade. O que eu pretendo fazer é continuar esse trabalho do bairro para a cidade, trazendo iluminação, calçamento, esgoto, tratado, reformando a escola. Reformamos 50 escolas, construindo mais escolas, tratando da saúde pública, construindo o nosso tão sonhado hospital por etapas, começar a primeira etapa, segunda e assim por diante, e assim evoluindo. Também cuidar da descentralização da defesa civil. Nós somos uma cidade que, como São Sebastião, estamos sujeitos a interpéries no tempo. Então, nós temos que estar preparados também para uma defesa civil forte. Hoje, nós temos uma defesa civil, mas ela está concentrada no centro. Quero levar ela para as regiões, para a região sul e para a região norte, porque quando chove muito e cai barreira, a gente não consegue chegar nessas regiões. Então, nós precisamos ter também ali um socorro rápido. Estamos iniciando um processo, um projeto de motolância. Nós vamos ter motos no socorro imediato, urgência e emergência. Também começamos já a colocar as câmeras na cidade. Nós vamos ter o nosso COI, o Centro de Operações Integradas, onde nós vamos monitorar a cidade. Então, aqueles que vêm para fazer baderna, para aprontar, para fazer violência, podem sumir daqui, porque vão ser pegos, porque nós estamos ali, de olho, com as câmeras ligadas e com o nosso COI ativo. Isso vai dar muito mais segurança para o Batuba. Pretendo também continuar investindo na atividade delegada, com bicicletas, motos, carro, motociclo, caminhonete. Nós colocamos cinco tipos de veículos para fazer atividade delegada, junto com nossos policiais militares. Vamos também ampliar a atividade delegada ambiental, para nos ajudar nesse combate da invasão. Atividade delegada do bombeiro, nós estamos ampliando. Enfim, eu quero agradecer também todo o policiamento militar, grande parte, eu tenho certeza que me apoiou também, junto com outras categorias de servidores, que a gente teve muito voto de servidor também. Servidor efetivo, não é pessoas que têm cargo, ganhou cargo, são pessoas que sabem que a prefeita deu oportunidade, qualificou e ajudou as categorias a fazer o melhor trabalho nas suas áreas. Tá certo. A senhora tem o coronel Barreto, até conhecido meu, coronel conhecido meu, como vice-prefeito, né? Ah, eu quero falar do coronel Barreto. Muito bom, Zaidan. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho juntos. Nós trabalhamos perto de dois anos, eu como prefeita, ele administrador da Santa Casa, eu tive essa visão de colocá-lo lá e foi muito bom porque ele é uma pessoa do bem, uma pessoa capacitada, ele fez barro branco, uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe lidar com as pessoas, humilde, porque no setor público a primeira premissa, para mim, não sei, para os outros políticos, mas a premissa número um é a humildade. Pessoa soberba, pessoa que já chega querendo soberbar as umas dos outros, isso aí não dá. tem que ser firme, lógico, tem que administrar, mas soberba não. E o Barreto é uma pessoa humilde, uma pessoa de Deus, ele é pastor também, está sempre em oração porque, por exemplo, a nossa eleição foi milimetricamente movida por Deus, eu tenho certeza. Faltavam só as urnas de região sul. E eu tive uma visão, Zaidan, no meio da campanha, e uma visão que me falava assim, vai para a região sul, vai para lá, faz o seu corpo a corpo. E aí eu vim para a região sul, na casa de uma amiga, fiquei aqui, e fui tomando café nas padarias, conversando com a população, fiquei uma semana aqui. E fui falando, fui conversando, e consegui um monte de jovem que nos ajudou, e tudo. E onde foram as últimas urnas que nos deram a eleição? Região sul. Então, é algo bastante especial essa eleição para nós. E Barreto, voltando em Barreto, uma pessoa maravilhosa, não tem ganância pelo poder, como foi esse outro que teve ao meu lado lá, que foi horrível, ganhou uma eleição, ele já se transformou, achou que ser um vice era ter um poder. Até ele deu uma entrevista uma vez que prefeito pode tudo. Ele ficou louco com o poder, ficou doido. Então, assim, é uma pessoa humilde, uma pessoa sincera, uma pessoa idônea. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande trabalho juntos. É porque a eleição foi apertada, a diferença aí de 400 votos não é fácil não. Prefeita, seu partido elegeu somente dois vereadores dos dez que compõem a Câmara Municipal. Como é que você pretende governar com essa adversidade? Não, na verdade, a gente elegeu três. Elegemos o Frediani, Rogério Frediani, o Silvinho Brandão e o Manuel Marques. Os outros sete são de outros partidos. Ah, é o Frediani, o Silvio e o Manuel, tá certo. Manuel Marques. Os outros vereadores, os outros sete são de outros partidos, mas a gente tem um diálogo aberto com todos, não temos problemas com ninguém, são vereadores que estavam em outros partidos, mas alguns já até trabalharam comigo. Por exemplo, o Gade, o Gade foi presidente da Fundarte quando eu era prefeita nesse mandato aqui, trabalhou comigo. Jaque Dutra, foi secretária adjunta de turismo, trabalhou com a gente. O João Mazieiro, tem uma história muito forte no bairro da Estufa 2, que o pai dele foi vereador e é o bairro que a prefeita fez muitas obras, né, e a gente tem uma relação muito forte também pelo histórico do pai dele. Então, ali, grande parte, pastor Sérgio, ajudamos muito pastor Sérgio, porque nós executamos obras nas comunidades que ele atuava e por isso ele foi eleito. Pastor Sérgio, também ajudamos, nós estamos levando água lá na região dele, que é uma região difícil, que tem seca lá quando não chove, as pessoas ficam sem água. Então, todos a gente tem um diálogo aberto. Eu estou aberta ao diálogo, né? Então, é isso, vamos tentar buscar trabalhar junto e fazer um grande trabalho para a cidade. Tá certo. Prefeita, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Cultura Litoral, aqui no programa Café com Zaidan. Sucesso aí nessa empreitada sua aí, viu? Precisar de alguma coisa, você sabe que estamos juntos. Muito obrigado, Zaidan, muito obrigado, Cultura, e eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Essa eleição, para mim, ela está sendo o gosto da eleição da vitória muito mais forte do que a primeira. Muito obrigado, Batuba. Alma lavada, né? Bom dia. Vocês também, um bom dia, e continuem aí na programação da TV Cultura Litoral. Tchau.